Fala aí galera, beleza? O que é o Vlad Boaz está falando e mais uma vez estou fazendo um review de uma coisa gringa Que é um sonho de consumo do Vlad Que é essa guitarra Gibson americana Essa guitarra Gibson americana Nada mais e nada menos Que essa guitarra é do Fábio A qual me trouxe o meu fractal Lembra dele? Para quem assiste o meu canal vai saber do que eu estou falando Então primeiramente eu quero agradecer Fábio, muito obrigado E o Fábio é o seguinte Ele trouxe essa guitarra Eu contei essa história lá atrás Eu vou contar bem rápido aqui O Fábio na realidade, antes de ele ligar e falar Vlad, eu queria ir conhecer você, seu canal Que através dele conheceu do Youtube, de vir aqui me conhecer não Ele ficou meio acanhado, sabendo que eu mexo com lutearia Vlad, você regula minha guitarra Ele trouxe a guitarra dele aqui Chegou aqui, precisava de uma regulagem Mas tão simples que ele mesmo fazia Aí no final de tudo Ele falou assim, não, eu queria mais, era mais te conhecer Não precisava fazer, pagar para regular essa guitarra Basta você ter vindo aqui Mas beleza Conheci esse grande amigo Viu amigo da casa E aí, estamos que estamos E é isso aí Essa guitarra Gibson, na realidade Eu toquei em uma Gibson Studio Com os P90 Para falar a verdade para você, eu não gostei Eu acho muito estridente, muito agudo E essa guitarra É... Espero que até falaram para mim Que as Studio, parece que ela vem com Com a... Oca, né? Que fala que é uma câmera que vem por dentro, né? Pode ver que ela é bem mais leve a Studio E essa daqui, ela é madele morne E ela é pesada para burro Você coloca aqui, ó Ela cai tipo assim, ó Ela, ó, tá vendo? Ela é bem pesada Aqui o corpo, ó Ela não consegue estender Pode deixar aqui assim, ó Entendeu? Ó, pode virar para cá assim, ó Agora ela ficou, ó Um pouquinho que ela... Ó, já quer ir para... Ó, tão pesada que é o corpo dela Então é uma coisa muito fantástica Essa guitarra aqui E por um P90, cara O time Matador mesmo Você vai escutar daqui a pouco Vou mostrar para vocês Muito matador Bonito pra caramba Coisa que a Studio não vê Não sei o que que está a ser essa aqui Não fala para mim que é o Studio Aqui É... Fala que é uma tradicional, né? Uma Les Paul Muito boa Ele trouxe Indo viajar, né? Não foi dessa vez Dessa vez ele trouxe o meu fractal É... Mas Entrou, na realidade Ele trouxe aqui Na outra viagem que ele fez E essa Gibson magnânima Maravilhosa Um acabamento impecável Um timbre encantador Cara, é... Meu Eu já tive várias Les Paul Coloquei captação Gibson Isso mais não adianta Gibson é Gibson Não tem pra ninguém, né? Então é isso aí Galera, é o seguinte Eu... Eu... Eu vinha falando algumas coisas aí E eu tive que fazer esse vídeo à parte Depois de tudo pronto Pra falar um pouco mais dessa guitarra Porque eu vim saber agora Pelo próprio Fabio Que essa guitarra é o seguinte Ele... Eu estou no site Como ele fala inglês Fluentas Essas coisas Ele falou pra mim Que é o seguinte Essa guitarra Ela é a Golden Top O modelo dela é Golden Top Essa Golden Top Ela saiu só 300 A Gibson só fez 300 dela Não existe mais Só 300 Desse tipo dessa guitarra E ela é... Como eu vim falando aí Ela é toda imóvel Chega a ser pesada Quando você põe ela no copacinho Ela quenda Queda pra cá Pra você ter noção Eu acho que é por isso Que ela tem um som grave Tão grave Bonito Pelo ver Então eu tive que voltar aqui Pra falar sobre isso pra vocês Mais informações Dessa guitarra Por isso que você viu Vadil Mudando assim Até de roupa De praticamente Sem nada Algumas coisas Eu falo no lugar Mas é isso aí É que essa daí Ela é a Golden Top E... Só tem poucas dela E ela é fantástica Ela é fantástica E ela é a única Tipo assim Uma das únicas Que vem com essa alavanca Né Eu nem sei falar Eu tenho na minha Wedge Essa minha alavanca Que é um trêmulo Né Entendeu Ela é show de bola Essa guitarra Ela é show de bola Antes que eu venha ver o vídeo Então só Toda a sua mais informação Eu vou colocar na edição Justamente pra vocês Interagirem Melhor que essa guitarra A guitarra aqui é fantástica Vamos lá ver o som da bicha Então aqui Essa aqui O tubo limpo A guitarra aqui é o som da bicha A guitarra aqui é o som da bicha Olha que timbo maravilhoso Galera Esse é o timbo limpo Sem drive nenhum Vamos pôr um drivezinho Só pra dar animada A guitarra aqui é o som da bicha Lindo, bataná Que lindeza Vamos pôr um dado um pouquinho mais forte 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 E aí galera Dá pra você tocar com o teu estilo E é show de bola Guitarra maravilhosa Coisa linda Ô nenêzinho do papai Vem aqui com o papai Fica aqui com o papai Fica Não vai embora Não nenê É galera Infelizmente Hoje já vai embora Vim só fazer review Pra vocês Ah galera Então Fantástico Fica aqui com o papai Galera Vê as fotos aí Dessa guitarra Tchau 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 Beleza galera Fabião Fabião Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe E pra você galera Que tá me assistindo Que Deus abençoe Você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Que toda semana tem pancadaria Tem preguiça não A porrada que corre Beleza? É nóis Deus abençoe a sua semana E da sua família E pra todos nós E pra vocês 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 E pra vocês